Chama Plenitude Design pelo WhatsApp, a fábrica entrega em até sete dias corridos sofás para você, pode encomendar, aqui tem o modelo Genebra, tem o modelo Holanda e tem o sofá cama samba, todos, qualquer modelo, 15 parcelas de 99, 15 parcelas de 99 ó, estrutura de madeira, quando chegar abra o zíper, você vai ver que o sofá tem uma super estrutura e você tá pagando muito barato, aproveite que na compra de qualquer sofá e encomenda, você vai ter presentes USB, tem também porta copos e tem para você o Puff, esse aqui é o Italy, que sofá incrível né, ó, sistema exclusivo da Plenitude patenteado, depois que abre, você vai ter muita espuma no sofá e depois você tá sentado aqui ó, ele não sai, tá travado tá, 15 parcelas de 647 reais, você escolhe até o tamanho do braço de 10 a 40 centímetros e tem modelos a pronta entrega com 50% de desconto. Bom dia...